Sou a Embaixadora Maria de Leuza Fontenelle Reis e há pouco apresentei a Senhora Diretora-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, as cartas do Sr. Presidente da República que me credenciam como delegada permanente do Brasil junto à UNESCO. A UNESCO, como se sabe, é uma organização criada ainda sob os escombros da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover um novo humanismo para uma cultura de paz, cultura esta nastreada na Cooperação Internacional para a Educação, a Ciência e a Cultura. O Brasil é membro fundador dessa organização e ao longo dos seus 72 anos de existência tem prestado uma colaboração muito relevante na construção desse novo humanismo e na promoção da cooperação internacional e no desenvolvimento de projetos no Brasil em benefício da sociedade brasileira. Temos atuado, portanto, de forma muito intensa nas cinco vertentes principais de atuação da organização. Essas cinco vertentes são as ciências, são a educação, a cultura, as ciências naturais, as ciências sociais, a comunicação e a informação. A educação ocupa lugar de elevada prioridade na nossa agenda da UNESCO, onde nós, hoje, desenvolvemos projetos de cooperação muito importantes, privilegiando a formação de docentes, o ensino técnico-profissionalizante e a educação em direitos humanos. No que diz respeito ao ensino superior, o Brasil tem 21 cátedras em diferentes universidades no Brasil, as últimas das quais privilegiam o uso das tecnologias da informação em benefício da educação. A área da cultura, talvez, é a que tenha mais visibilidade, inclusive, em decorrência da implementação das seis grandes convenções internacionais nesse setor, e eu aqui faço uma referência muito especial à Convenção sobre o Patrimônio Mundial, e o Brasil está muito bem representado nesse setor, com 21 sítios inscritos na lista do Patrimônio Mundial, oito elementos na lista do Patrimônio Imaterial, sete acervos inscritos no Programa Memória do Mundo, seis reservas da biosfera, um geoparque, que é o Geoparque do Araripe, cinco cidades criativas e temos agora cinco novas cidades concorrendo a esse mesmo título. No campo das ciências naturais, atuamos de forma muito intensa no contexto da Comissão Oceanográfica Internacional e do Programa Ideológico Internacional. Nesse contexto, devo mencionar que nós estaremos organizando em Brasília, em março do ano que vem, o oitavo Fórum Mundial de Águas. O Brasil, sendo o detentor da mais importante reserva de água doce do mundo, aportará contribuição muito importante, inclusive para o cumprimento da meta número seis da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nós estamos agora num momento muito importante que antecede a Conferência Geral da Organização. Ela é o equivalente à Assembleia Geral da ONU. E este é um momento importante porque a Conferência Geral deverá endossar o nome do novo diretor-geral da organização e discutir vários desafios futuros da Unesco. A parte de orçamento, a parte de reformas e também a parte substantiva que diz respeito à implementação de várias metas da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, que são da atribuição exclusiva da Unesco. Eu gostaria de retomar aqui as palavras da senhora Diretora-Geral no momento em que eu a ela apresentei as minhas credenciais. Dela, ouvi que o Brasil é um ator fundamental para a difusão de boas práticas em todos os temas da agenda da Unesco. E também para a implementação e concepção de iniciativas futuras em benefício da cooperação internacional. Eu salientaria que, de fato, o Brasil excede em credenciais de soft power para aportar contribuição significativa à Unesco no desempenho das suas atividades e também no desenho do novo humanismo do século XXI. Humanismo oeste que não pode prescindir de privilegiar a eliminação de todas as formas de discriminação, a igualdade de gênero, o combate ao extremismo, a promoção do fomento ao diálogo intercultural, a defesa da liberdade de expressão e a promoção do desenvolvimento com justiça social.